É Carnaval 2012 e mais um Fulião aqui, vamos conhecer. Tudo bem? Tudo bem. É o Geraldo do supermercado Rio Pomba. Exato, é isso aí. Geraldo, como é que você está vendo o Carnaval 2012? Muito animado, muito bom. A cidade está de parabéns? A cidade está de parabéns. Os organizadores estão de parabéns. Muito bom. Eu estou conversando com os Fulhões e estou vendo que tem muito turista. Acho que o senhor de fora vem em peso para Rio Pomba, está sabendo? É várias pessoas da região, né? É uma cidade que não tem Carnaval, está todo mundo vindo para cá. E o supermercado Rio Pomba não fica de fora de uma festa? O supermercado Rio Pomba está firme lá, para atender o pessoal, entendeu? Tendo tudo lá. Vocês vão abrir quando agora? Agora nós vamos abrir amanhã até o meio-dia. Olha só, galera. Amanhã o supermercado Rio Pomba, que é do Geraldão aqui, vai estar aberto para você suprir a sua partilheira e principalmente a sua geladeira. Isso, tem muita bebida? É verdade. Muita bebida, muito carne boa para churrasco. Carnaval 2012, um oferecimento de supermercados Rio Pomba. Valeu, galera. Vamos lá. Continuando aqui, Carnaval 2012, cidade sedução. Olha só o Fulhão. Qual é o nome? Santos São Paulo, de novo. Olha só, é da Santos, galera. Santos, caralho. É nós que está aqui em Rio Pomba, curtindo. Carnaval muito bom, superlutado, muita galera. É isso aí, Rio Pomba. Muita gente bonita. Oi? Muita gente bonita. Muita gente bonita e feia também. Olha só, aqui é o divisor de água, ali está o bloco da cana. E aqui são as pessoas que vieram poder participar. Vamos conhecer. Qual é o nome? Beleza aí. Carnaval aí está bom demais. Olha, curtindo muito. E olha, estou doando aí, é bom demais. Olha, que vem. Estou aqui muito doido de novo. Estou continuando aqui. Vamos ver essa galera. Qual é o nome? Eu amo essa festa muito doido. Olha, só a menina bonita. Não, não. Vamos chegando aqui que a corda está pegando a gente. A folia está muito boa. Aqui são muitos os foliões. Se a gente não se adiantar aqui, fica difícil. Santos, de novo. Ela é demais. A galera de Santos é fenomenal. São muita galera que está aqui, muito folião. E nós vamos estar registrando aqui. Olha só, quanto folião na cidade. A festa está linda. E está linda por demais. Tem que ter muita energia para poder cobrir esse carnaval de Rio Pomba. São muitas as pessoas que vieram de fora. Muita gente de São Paulo, muita gente de Juiz de Fora. E a festa está muito tranquila. É o carnaval 2012. Rio Pomba, cidade de sedução. O carnaval de Rio Pomba, a cada ano, vem crescendo. Porque dos organizadores, porque dessa administração que está fazendo um trabalho maravilhoso. E o Fernandão, a galera tem mandado aqui para ele. Só alusões de felicidade e de muita saúde. E para ele poder, então, estar se virando nessa administração da cidade, que é muito séria. E o folião agradece. São muitos filhos das cidades, então, que vieram de fora. E a gente vai estar, então, registrando aqui. Deixa eu conversar com esse folião. Qual é o nome? Leandro. Fuliano. É a sua primeira vez no bloco da cana? Não, não. Veio todo ano. É todo ano marcando presença. Só tem folião aqui. O que está acontecendo? Vocês estão do bloco da cana? Você está dando socorro para o parceiro? Não. A gente só está nos divertindo, cara. Eu pensei o seguinte. Que ele tivesse acabado o estoque e você estivesse suprindo ele de bebida. É o bloco da cana com muitos componentes mesmo. A avenida está lotada. Vamos ver se dá para mostrar um pouquinho lá atrás. Os trios, são dois trios que estão levantando o desfile aqui na avenida. Antes de tudo, uma festa de cidadania. Uma festa maravilhosa. E o folião veio para a avenida, então, para fazer a festa.